Quando foi eleito prefeito a primeira vez, Valmir pediu a Itabaiana um ano para resolver diversos meses de salários atrasados do funcionalismo e pagar milhões em dívidas da prefeitura. Valmir resolveu em um mês. Isso se chama gestão. O melhor prefeito de Sergipe vai ser governador. Vote Valmir Governador 22, Emília Vice.